Naita Aka Oni, ou O Oni Vermelho que Chorou, é uma história escrita por Hamada Hirozuki e publicada em 1933, com o objetivo de ser um conto de fadas. E a história é mais ou menos assim. Era uma vez um Oni Vermelho e um Oni Azul. O Oni Vermelho queria ser amigo das pessoas da vila e um dia colocou uma placa na frente da sua casa. Aqui vive um Oni Gentil. Todos são bem-vindos para visitar a casa. Também tem um chá e um delicioso bolo. O Oni Vermelho esperava visitas com muita expectativa, mas ninguém veio. Triste e desanimado, se perguntou. Sou um Oni tão gentil, por que ninguém veio me visitar? E arrancou a placa. Naquele momento, o Oni Azul, comovido pelo Oni Vermelho, resolveu ajudá-lo e disse. Tenho uma ideia. Eu vou à vila e assuntos os moradores. Então, você os defende. Assim, as pessoas da vila vão considerar você um herói. E assim fizeram. E muitas pessoas da vila visitaram a casa do Oni Vermelho. Ele fez muitos amigos e estava muito contente. Mas então, achou uma carta do Oni Azul, que não tinha visto desde então. Meu caro Oni Vermelho, se continuar a andar com você, talvez as pessoas duvidem de você. Por isso, devo partir. Viva feliz com as pessoas do vilarejo. Do seu amigo, um Oni Azul. E o Oni Vermelho leu a carta e chorou. E esse conto de fadas nada mais é do que uma história para crianças, um tanto melodramática, contando uma história feita para boi dormir. Mas será que é isso mesmo? Ou será que pode ficar mais interessante? Complicando. O Oni Vermelho e Chorou é uma história japonesa. E justamente por isso, precisamos entender um pouco melhor da cultura japonesa para entender melhor essa história. Para começar, temos o termo Oni. O Oni pode ser traduzido diretamente como demônio, diamond, entidade, troll ou mesmo ogro. Sendo entidades místicas japonesas muito comuns nos contos de fadas e na mitologia clássica do Japão. E o termo Oni engloba um número muito grande de entidades. Desde deuses e espíritos protetores, a ogros comedores de pessoas e espíritos traquinas. Não sendo em si um termo para representar algo bom ou mal, mas sim entidades que são simplesmente o que são. E nessa história especificamente, o Oni se aproxima muito ao que conhecemos como ogros. O ogro é conhecido por ser um personagem gigante e de grande força física. Mas, em compensação, tem muitas poucas habilidades civilizatórias. E geralmente tem uma inteligência limitada e poucas habilidades sociais. Sendo mais conhecido como devorador de pessoas do que como um membro produtivo da sociedade. E simbolicamente, o ogro representa algo poderoso. Algo com grande força, mas que é apenas meio humano. Não passou pelo processo civilizatório e não consegue se adequar completamente a uma situação humana. Ou pode se referir também a uma pessoa agrede, forte e desajeitada. Ou alguém um tanto grosso. E voltando à história, nós temos o ogro azul e o ogro vermelho. O vermelho, simbolicamente, tem uma relação muito grande com emoções muito fortes. Com o fogo, com a energia e com a necessidade de prestar atenção em alguma coisa. E dentre muitos outros simbolismos do vermelho, ele também se aproxima muito do simbolismo do sangue. Ou seja, da essência, das emoções mais profundas de uma pessoa. E curiosamente, ao contrário da nossa cultura, onde o preto, a absorção total de luz, é o contrário do branco, que reflete toda a luz. Na cultura japonesa, o vermelho, a atividade, é o oposto do branco, que seria a passividade. Por sua vez, o azul é simbolicamente relacionado com o frio, com a individualidade, com o sentimento oceânico, com o céu, com a filosofia, com a espiritualidade e com questões metafísicas. Desse modo, nenhum exagero relacionar o vermelho com a extroversão, com o desejo de socializar com pessoas e com o desejo de viver no mundo. Enquanto o azul tem uma relação muito mais forte com a introversão, com o desenvolvimento espiritual e o desejo de ficar com você mesmo. Não é muito difícil de ver uma grande polaridade entre o vermelho e o azul. Esse simbolismo também se aproxima muito da característica da personalidade dos Onis Vermelho e Azul. O Onis Vermelho tem uma característica mais extrovertida. Ele vai atrás dos seus desejos e busca viver junto com as pessoas da sua região. Já o Onis Azul, por sua vez, prima muito mais pela resolução do problema em si do que pela questão emocional envolvida. Ele é muito mais analítico e realmente resolve o problema de socialização do Onis Vermelho. Só que no final das contas, também faz ele chorar na história. E é justamente por essas características intrínsecas e tão opostas dos dois Onis que eles acabam não podendo ficar juntos no final. Sendo que essa história é até o final feliz, só que triste ao mesmo tempo. E é por isso que esse conto pode ser considerado uma grande metáfora para o paradoxo que temos em que é impossível conciliar no nosso caminho espiritual a nossa vontade individual e os nossos desejos próprios com a necessidade da sociedade, a nossa necessidade de socializar e com a interação com as outras pessoas. Mas é claro que isso não para por aqui. Uma outra interpretação possível, mais psicologizada, diz respeito ao fato de que cada Onis representa partes de uma pessoa que não foram desenvolvidas completamente, não se tornaram humanas ainda. E que esse desejo de se urbanizar significa que essa vontade da pessoa está sendo moldada para poder conviver na sociedade e com a própria pessoa. Só que, nesse conto, há uma falha nisso, já que não há a capacidade de conciliar essas vontades dos Onis de um modo humano. Isso porque os Onis não foram transformados em humanos. Essa necessidade da pessoa de socializar não ganhou uma forma socialmente adequada. Ou seja, em outras palavras, os Onis não atingiram um nível civilizatório bom o bastante para conseguir os seus objetivos, como pode ser visto na tentativa do Oni Vermelho de atrair pessoas com chá e bolo. O que apesar de interessante e bem intencionado, é um tanto infantil e pode ser muito bem mal interpretado. E por sua vez, o Oni Azul, ao invés de ajudar o Vermelho a socializar de uma forma mais adequada, cria todo um esquema para que ele possa socializar e isso acaba fazendo com que ele não possa aparecer mais na frente das pessoas nem do Oni Vermelho. O que é uma solução também muito inadequada para a questão como um todo. Assim sendo, o grande erro dos Onis foi o de não terem se desenvolvido completamente, não terem se humanizado e com isso tiveram que pagar um grande preço no final. Mas não é só isso, porque temos que lembrar que esse é um conto japonês e levar em conta as questões culturais contidas nele. A cultura japonesa tem uma grande diferença no que diz respeito às suas histórias, mitos e contos de fadas. Mais especificamente, ao contrário de nós, os ocidentais, em que geralmente as histórias acabam com um final feliz, com um casamento ou com um vivendo felizes para sempre, para os japoneses há uma tendência de terminar com um sentimento de aware, que seria um sentimento de uma leve tristeza e desesperança. Esse aware é um sentimento causado quando se termina a história um pouco antes do seu fim. É um sentimento de um nada, de um vazio, que não é nem positivo nem negativo, porque ele também quer representar coisas que não podem ser ditas com palavras. É um vazio que representa algo. É um nada e um tudo ao mesmo tempo. Mas para nós ocidentais, que não temos essa amplitude espiritual para entender essas concepções paradoxais de tudo e nada, podemos recorrer à ideia simplesmente narrativa da história. Afinal, imagine só como é que seria se ela acabasse simplesmente com. E então, o Ani Vermelho e o Ani Azul viveram felizes para sempre com seus amigos humanos. Essa história ficaria um tanto sem graça e até mesmo meio piegas, sem essa sensação de aware, sem essa estranha beleza que acontece dessa falta, desse final não tão resolvido assim, dessa ideia de que faz com que a gente pense um pouco sobre o assunto, medite sobre a história. Faça um vídeo sobre isso. Mas será que é isso mesmo? Será que não é só uma história aleatória, feita para o boi dormir? Será que não é uma tradução errada, sem final, que eu encontrei pela internet e achei que era uma história inteira? Será que não é só uma história melodramática, querendo fazer toda uma novela com coisas simples? Ou será que não é nada disso? Só são palavras aleatórias, juntas, e eu acabei só... Complicando? 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 Complicando?